Fala aí pessoal, Xandão na construção na área Aí, o revestimento aqui é esse porcelanato aí, 1 em 20 por 1 em 20, tá? Eu tô... tô instalando ele aí Aí pessoal, esse vídeo aqui é só pra vocês ficarem aí com gostinho aí, ó Pra ir acompanhando como vai ficar lá, ó Olha lá, ó Essa área aí, ó Tá? Nessa área aí eu vou mostrar pra vocês como a gente faz pra poder colocar ele aprumado, tá? Nivelado, aprumado, é essa área toda aí, ó E eu comecei daqui, ó Que eu preciso liberar essa parte aqui Aí vocês vão acompanhando aí Eu vou fazer um videozinho aqui De aperitivo pra vocês, galera E não se esqueça aí de se inscrever, deixar o like, ativar o sininho Valeu pessoal! Eu tô aprontando essa área aqui, ó Tem um balcão Já tá pronto, ó Aí eu vou dar continuidade aqui e vocês acompanhem aí Valeu pessoal! Tomei, né? Tomei, né? Tomei, né? Tomei, né? Obrigado. 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 Obrigado.